Eu sofro o tempo pela regra, regra do... Isso é alucinação? São? São? Isso é alucinação, São Paulo? São? São? Isso é alucinação por completo ou parcial? Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer, mas eu vou fazer, mas eu vou fazer, mas eu vou fazer. Tô sempre me procurando, mas sempre que eu me encontro, eu descubro que eu não tenho interesse. Uma balança com uma criança é uma alucinação? É uma alucinação? E o branco, o silêncio, o branco, o silêncio existe? Silêncio. O silêncio, o branco, o silêncio existe? Silêncio. O branco, o branco, o branco, o branco, o branco, o silêncio existe? Tchau, tchau.